Bom, vamos então ao Dona Filomeno. Dona Filomeno sentada no seu balcão, sentada no seu balcão, pendiando os seus cabelos, pendiando os seus cabelos, com pentes de ouro na mão. Passou ali um soldado, logo lhe apertou a mão, logo lhe apertou a mão, aperta, aperta, soldado, aperta, aperta, soldado, E agora eu casia, e agora eu casia. Meu marido foi à caça, meu marido foi à caça, lá para os montes de Aragão, lá para os montes de Aragão. Se tu queres que ele não volte, bota-lhe uma maldição, bota-lhe uma maldição. Os bichinhos da montanha, os bichinhos da montanha partirão em procissão, partirão em procissão. Os corpos direm entre os olhos, os corpos direm entre os olhos, as águias do coração, as águias do coração.